Música As conquistas brasileiras no combate ao racismo vem da luta das entidades e organizações do movimento negro. E hoje comemoramos 10 anos da criação de um órgão dedicado à promoção da igualdade racial. Em 1983, o deputado Abdias do Nascimento apresentava na Câmara o primeiro projeto de lei propondo cotas raciais na educação e no mercado de trabalho. O protesto negro em 1988, no centenário da abolição. As conquistas da Constituição cidadã no mesmo ano. E a marcha zumbi contra o racismo, que marcou os 300 anos do líder quilombola em 1995, são fatos do nosso passado recente e reveladores das transformações por que passa o Brasil na busca de uma sociedade mais igualitária. Em 2001, na Conferência de Durban, na África do Sul, o Estado brasileiro assumia o compromisso de eliminar o racismo. A participação brasileira em Durban foi um marco na mobilização das organizações negras. A partir daí, as medidas de promoção da igualdade racial ganharam força. Em janeiro de 2003, a Lei 10.639 incluiu no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Em data simbólica, 21 de março de 2003, nasceu a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a CEPIR. Nesse dia, também celebra-se no mundo o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. O estabelecimento de uma secretaria especial para cuidar da igualdade racial no Brasil é um marco histórico para essa população. Eu já sofri muito preconceito, né? Eu digo que eu sou de uma geração que a minha mãe sabia se eu não sabia se eu ia ser mulher ou homem. Mas tinha certeza que eu ia ser negra. Ela até acreditava que eu ia ter que ser... estudar para ser alguém. E depois ela mesma me ensinou que eu tinha que ser da tradição para ser alguém. A minha luta hoje é a partir da tradição de massa africana, na tentativa de dar alguma coisa para o meu coletivo. O Estatuto da Igualdade Racial adota as ações afirmativas para a efetivação do princípio constitucional da igualdade. A nova lei garante a inclusão social da população negra e torna o Brasil um país mais democrático e justo. O Estado, ao exercer políticas afirmativas, ele está apenas exercendo seu papel. A gente tem que tratar os desiguais de forma desigual. O passo mais importante para que as desigualdades raciais sejam reconhecidas e abordadas na agenda governamental foi a inclusão do Programa de Enfrentamento ao Racismo e promoção da igualdade racial no Plano Plurianual de 2012 a 2015, que estabelece as metas a serem alcançadas nos próximos quatro anos de governo. Ainda há trabalho a se fazer, como, por exemplo, a implementação do Plano Nacional de Ações Afirmativas, do Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, Juventude Viva, e a criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR. Os programas de promoção da igualdade racial contribuem fortemente para a diminuição do racismo. É claro que existem outras questões, além das políticas afirmativas, que devem ser implantadas. É questão de conscientização, é questão de luta, é questão de empoderamento ao povo negro. O Brasil avançou imensuravelmente em relação ao combate ao racismo. O enrijecimento das leis, das políticas afirmativas, além de reparar um processo histórico que se arrasta aí desde a colonização, tem uma tentativa de criar no íntimo popular, porque quando você instala a política de cotas, você torna o ensino superior algo possível para aquelas pessoas que acreditavam que nunca iam chegar na faculdade.